Vamos girar rapidamente informação e notícia, Laura. As últimas notícias do Bora Brasil de hoje, a Agência Nacional do Petróleo determina novo horário para os postos de combustível em todo o país, das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sábado. A medida vale durante o estado de calamidade pública. O objetivo é diminuir a exposição dos funcionários ao coronavírus. E o governo canadense lança pacote de estímulos para enfrentar a pandemia da Covid-19. Cidadãos afetados devem receber cerca de 2 mil dólares por mês. E no Iêmen, no Oriente Médio, duas pessoas morrem depois de fortes enxurradas em Adem, no sul do país. A chuva deixou a cidade debaixo d'água. A gente está vendo aí as imagens, Joel. Vamos para o Aqui na Band, Laura Ferreira. Muito bom dia a vocês, queridos. Tudo bem por aí? Bom dia. Bom dia, Joel. Bom dia, Laura. Bom dia para todo mundo. Olha, a gente continua falando de coronavírus, claro, né? Estamos fazendo isso já desde janeiro, mas hoje o programa está mais leve. Então, a gente tem vários desafios para os espectadores. Aquele da figurinha da Silva, que vai sendo inserida ao longo do programa. As pessoas têm que adivinhar quantas vezes a figurinha apareceu na tela. E tem um outro, que a gente lançou ontem, que é o emoji. Quero lançar aí um desafio para você, Joel, você e Laura. Vocês sabem que música é essa ou que refrão é? Eu não. É difícil. Tem que pensar. Então, daqui a pouquinho, fica ligado aí todo mundo aqui na Band. Isso vale prêmio, tá? Dá 100 reais, pode chegar a 500 reais o prêmio pessoal participar de casa. Legal. Legal, Acombe. Muito bacana. E daqui a pouco também a gente tem dica para as mulheres que pintam os cabelos, Laura. Imagina, como que a gente faz para disfarçar os cabelos brancos. Pois é, ficando de caramba. E olha o seu nome. A gastronomia é a carne louca, que eu vou ensinar para vocês. Está maravilhoso, gente. Olha só. Então, vocês não podem perder. Estamos aguardando vocês. Valeu, tchau, gente. Bom trabalho a vocês. Valeu, Ferreira. Até mais. Tchau, Joel. Tchau, gente. Beijos, abraços, até amanhã.